Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Voltei pra falar tudo sobre o Peixe. Pra você que tá ligadinho no canal, vamos falar sobre o acordo entre Santos, Portuguesa e Federação Paulista para utilizar o Canindé. Você vai saber detalhes sobre esse acordo. Quero também falar sobre o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista. O grupo do Santos é um grupo um pouco mais complicado, você vai entender por quê. Também quero falar sobre os 11 titulares definidos pelo Orlando Ribeiro para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, a OneFootball está de volta ao canal Varanda Futebol Debate. Reta final do Campeonato Brasileiro e você tem muitas informações de fácil acesso no aplicativo que melhor fala do futebol brasileiro, OneFootball. QR Code na tela pra você, no canto superior direito. É só você mirar a câmera do seu celular ou acessar através do link que eu vou deixar fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Olha, no Campeonato Brasileiro, acompanhando pelo aplicativo, você pode acompanhar os melhores momentos em alta definição das partidas do campeonato. Além de ter em primeira mão as informações do seu time do coração. Então não perca tempo, baixe agora o OneFootball. O melhor aplicativo que fala de futebol está de volta ao Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o peixe? Olha, o Santos Futebol Clube definiu um acordo com a portuguesa e também com a Federação Paulista de Futebol para utilizar o Canindé em 2023. A expectativa é que o Santos utilize o Canindé pelo menos uma vez por mês em 2023. Esta é a promessa do presidente Andrés Rueda. O Santos que vai pagar 15% da arrecadação que obtiver nos jogos realizados no Canindé direto para a Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista de Futebol está apoiando a portuguesa na reforma, a reforma que custará em torno de 10 milhões de reais. Portanto, haverá uma grande reforma no Canindé. As cadeiras numeradas que neste momento estão interditadas serão regularizadas. Portanto, não haverá interdição no Campeonato Paulista. E o Santos vai poder utilizar de toda a capacidade do Canindé, que gira em torno de 21 mil torcedores. Portanto, teremos aí o Canindé com a sua capacidade máxima. Teremos também uma reforma na iluminação do Canindé, no gramado, nos vestiários e também nas demais instalações do estádio do Canindé. É uma decisão, na minha opinião, inteligente. Acho que o Santos faz um bom acordo com a portuguesa e com a Federação Paulista de Futebol. O Canindé é um estádio bem central, bastante aconchegante. Eu estive no Canindé há cerca de 10 dias atrás para acompanhar o Sub-20. O Canindé é muito aconchegante, inclusive também para a imprensa, para o torcedor. Entendo que vai ser muito legal para o Santos utilizar o Canindé em 2023. Lembrando que o Santos também deve utilizar a Arena Barueri. Até porque existe um acordo entre a diretoria do Santos e também a prefeitura de Barueri para que o aluguel do estádio fique mais barato. Então o Santos vai utilizar Canindé e Barueri o ano que vem. E a quantidade de jogos depende muito da construção da Nova Arena. Se o Santos tiver as obras já em andamento da Nova Arena no início de 2023, a chance de o Santos jogar em São Paulo quase todos os seus jogos é muito grande. Agora, se o acordo com a W Torre não for acelerado e as negociações se arrastarem para 2023, o Santos vai alternar jogos na Vila Belmiro, no Canindé e também na Arena Barueri. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre os grupos? Definido os quatro grupos do Campeonato Paulista 2023. E o grupo do Santos não é tão fácil assim. Lembrando que os times não jogam entre si, os times de cada grupo não jogam entre si. Mas o Santos classificando, classificam dois times para o grupo. O primeiro pega o segundo. Segundo colocado. Então, grupo A. Santos-Botafogo de São Paulo, que aliás está subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Inter de Limeira e RB Bragantino. Um grupo complicado, porque o RB Bragantino é um time que tem um investimento muito alto, por mais que tenha feito uma temporada muito ruim este ano. E o Botafogo de Ribeirão Preto é um clube empresa que volta a Série B do Campeonato Brasileiro. Está muito bem organizado o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu entendo que o time mais fraco aqui é a Inter de Limeira. Grupo B. Água Santa, São Paulo, Guarani e Mirassol. Grupo C. Corinthians, Ferroviária e Tuana e São Bento. E grupo D, Palmeiras, Portuguesa, Santo André e São Bernardo. Está aí, portanto, os quatro grupos definidos para o Campeonato Paulista 2023, que já tem data para início. Começa no dia 15 de janeiro, portanto, está aí. Começa um pouco mais cedo e termina também mais cedo. Termina no dia 9 de abril. Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube, através do Orlando Ribeiro, definiu o time titular para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Jogo que vai acontecer às 19h na Arena do Dragão. É isso mesmo. O Santos terá em campo, João Paulo no gol, Natan pela direita, Alex Nascimento, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Carlos Sanches e Carabarral, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Está aí, portanto, um time, na minha opinião, bastante ofensivo, comandado pelo Orlando Ribeiro. Na zaga, ele mantém o Maico fora. O Maico volta de contusão, mas vai ficar no banco de reservas. O Alex Nascimento permanece como titular ao lado do Bauerman. O Natan será o titular, já que o Madson cumpre suspensão automática. O Camacho é recuado para primeiro volante. E aí, as grandes novidades, né? Carlos Sanches vai jogar como segundo homem de meio campo e Carabarral será o meia do time na partida de amanhã. É um meio campo de pouca marcação, de pouca pegada, mas é o Santos buscando uma vitória. O Santos não tem grandes objetivos no campeonato, a não ser troca de posições neste momento, até porque o Santos está praticamente classificado para a Copa Sul-Americana 2023. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Vinícius Anocelo? Olha, de acordo com o Lucas Muzete, a compra do Vinícius Anocelo está congelada pelo presidente Andrés Hueda. Vale lembrar que o Zanocelo custará ao Santos 2 milhões de euros em 15 parcelas. Esta compra já foi aprovada pelo comitê gestor, estaria tudo certo entre Hueda, Bertolucci e também a diretoria da ferroviária. Porém, o presidente congelou neste momento a compra do Zanocelo e vai decidir oficializar esta compra no mês de dezembro. Agora, o que chama a atenção é que neste momento o Zanocelo está treinando no time 3 do Santos Futebol Clube. Ele não é nem o reserva imediato. Veja que nós teremos aí a suspensão do Rodrigo Fernandes, o Ed Carlos machucado e mesmo assim o Zanocelo não será o titular do time do Orlando Ribeiro. Será que o presidente do Santos pode estar desistindo da compra do Vinícius Anocelo? Olha, eu entendo que para um time que passa por dificuldades financeiras, gastar 10 milhões de euros, 10 milhões de reais, perdão, 2 milhões de euros por um jogador que não está sendo utilizado me parece uma grande loucura financeira e eu entendo que o presidente deve sim desistir da contratação do Zanocelo e investir esse dinheiro em um jogador mais qualificado. Meus amigos varandeiros, uma grande confusão no caso Moraes, jogador que passou pelo Santos e não agradou, né? O lateral esquerdo Moraes que foi contratado por empréstimo junto ao Mirassol o ano passado, uma grande confusão, teve o seu nome envolvido numa polêmica por ter feito os exames médicos quando se apresentou ao Santos e o Santos acabou não pagando pelos exames, gerando uma dívida em nome do jogador e o nome do jogador foi para o Serasa. O Moraes cobra isto na Justiça porque teria sido prejudicado ao tentar financiar um apartamento. Moraes pede valores aí por danos morais e também materiais. O valor da dívida seria de 12 mil reais e o processo está correndo na Justiça. Moraes pede cerca de 100 mil reais de indenização. Que coisa, hein? Aliás, o Santos se posicionou falando que pagou essa dívida neste momento, diante de toda esta confusão e a assessoria de imprensa do Moraes colocou que nenhum representante do Santos teria comparecido na Justiça durante as audiências. O Santos desmentiu, falou que os advogados foram, sim, nas audiências. Portanto, está aí, né? Confusão estabelecida entre Moraes e Santos Futebol Clube por uma dívida de apenas 12 mil reais. É o que o Santos teria que ter pago para o hospital, né? Irresponsável por realizar os exames. É isso, meus amigos varandeiros! Um grande abraço! Informações do Peixe para você ligadinho no canal. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem para o Varanda Futebol Debate. Um grande abraço! Valeu, galera! Tchau!